Ontem, depois de quase seis meses longe do Arruda, foi noite para o tricolor matar saudades. E para uma família em especial, a vitória sobre o Aguari, na estreia do Pernambucano, foi ainda mais marcante. Ver tanta camisa do Santa assim nos arredores do Arruda nunca causou espanto. Mas ontem representava algo especial. Porque a rotina de ir ao estádio deixou de existir para os tricolores por quase seis meses. Mas está de volta. Rapaz, resume isso com uma palavra. Saudade, né? Saudade da nossa casa. Hoje, para mim, a emoção maior que eu tenho, o primeiro jogo do ano, está aqui no Arrudão aqui. Quando deu quatro horas da tarde, a ansiedade já começou a bater. Minha esposa falou, tu vai para o jogo mesmo. Eu digo, vou para o jogo, vou prestigiar o meu amor. Que saudade do caramba, velho. Meu irmão. Bom, saudade e ansiedade também eram os sentimentos desse cara, Luciano. Tanto que no domingo passado ele já estava no Arruda participando do mutirão de limpeza. E ontem apareceu aqui no Globo Esporte ansioso para levar os dois filhos mais novos pela primeira vez ao estádio. Para o Luciano e para o filho mais velho, o reencontro com o Arruda. Para os filhos mais novos, a primeira vez. Com certeza, com certeza. Isso aqui, com certeza, vai mudar a vida deles. Luciano e os filhos se juntaram a tantos outros tricolores saudosos e ansiosos pela primeira partida do Santa em casa na temporada. Mesmo depois da eliminação, no último fim de semana, a torcida encheu o Arruda e viu o estádio pulsar de novo. Era um dia especial para todos os 18 mil tricolores que foram ao estádio. E sentiram algo diferente ao ver o silêncio que morou no Arruda por seis meses indo embora. Uma emoção imensa, meu amigo. E hoje está sendo realizado o retorno a esse palco que é imenso. Para os filhos de Luciano, que estavam no estádio pela primeira vez, ou para os mais acostumados, foi só alegria. Logo com sete minutos, João Diogo cruzou no meio da área e Tiaguinho fez 1x0 para o Santa. E a festa ficou maior ainda no primeiro tempo. 27 minutos e Pedro Bortoluso fez 2x0 para o Santa. Para incendiar a arquibancada. E a arquibancada impressionar quem estava dentro do campo. No segundo tempo, a torcida fez a parte dela sem depender do campo. Porque o jogo caiu no quesito emoção. O Santa criou bem menos. O Maguari chegou a assustar. E o resultado não mudou. Vitória do Santa por 2x0. Arquibancada em festa. E jogadores em festa. Abraço coletivo no goleiro André Luiz, que havia falhado no jogo anterior e disse que recebeu até ameaças de morte. Agradecer aos meus companheiros que me deram total apoio. A diretoria que me apoiou. Aos funcionários, todos os funcionários aqui do clube que me apoiaram. Todos me olharam aos meus olhos, não viraram a cara para mim. Então, a essa torcida apaixonada, que hoje foi uma festa, cara. Cara, isso aqui é um absurdo. Foi um dia para todo mundo matar a saudade do Arruda. Luciano e os filhos comemoraram em família dentro de um estádio pela primeira vez. Com certeza, hoje é o melhor dia. E com a vitória do Santa por 2x0 é muito especial com meus filhos aqui. Está sendo meus filhos hoje. Foi emocionante. E a torcida do Santa sentiu novamente o gostinho de sair de um estádio feliz e com esperança. Vida! 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 Vida!